Se fala que é meu comitino, menina, eu sou artista Focada e capacitada em tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o Tua Tua Bip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Não me pode mais de repetir na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu tá gostando da broma